A enfermeira Leila coloca a bebê rica e coberta de ouro em seu berço. Bebezinha riquinha! E aí vem a bebê pobre. Embrulhada, hein? Papelão? Oi, mamãe! Val manda seu guarda escolher um bebê. E ele escolhe... Ahn... O pobre! É, vai servir! Esse bebê teve sorte. Que família amável, mas quebrados. Eles ficaram com a bebê rica. Ai, céus! As coisas tão prestes a ficar interessantes. Oh, meu Deus! Leila, eu amei a sua nova bolsa de diamantes rosa! É de marca, óbvio. Cartier de platina. Elsa? O que é isso? A nova coleção do lixo outono de 2021? Ah, que nojento! É tudo que os pais dela podiam pagar. Naquela mesma noite... Um ladrão? Ah, cara! O intruso coloca um pôster da... Billy e Lash! Na mesma roupa da Elsa! Acho que sei quem é esse ladrão. Isso mesmo! Ela usou isso antes da Billy! Leila tá pronta pra seguir a tendência da Elsa! Amiga, suas roupas tão muito na moda! Isso acabou sendo perfeito! Me passa essa tesoura! Os buracos tão super na moda! Melhor ainda se não forem intencionais! Para um look de menina pobre mais autêntico, adicione manchas! Aê! Você é uma criadora de tendências! Que loucura! Com muita fome... Vamos ver o que temos! Nossa! Onde tá a comida? Vamos tentar outro! Você tá brincando! Eu acho que a Leila jamais vai se acostumar a viver aqui! Ok, a geladeira! Não foi feita pra nada além de comida! O quê? Que zoado! Milhões de dólares, mas nenhum pão à vista! Mãe? Sim, querida? O que você precisa? Um almoço normal? Vamos começar por aí! Não se preocupe, querida! Vamos fazer o pedido! Parece bom pra mim! Aí vem! Uou! Isso foi quase instantâneo! Aqui tá o seu almoço! Mãe, isso é incrível! Espero até você ver o que tem dentro! Isso é... O hambúrguer mais lindo que eu já vi! É revestido com pó de ouro! Minha nossa! Vamos finalmente comer essa obra-prima! Tchomp! Muito gostoso! Hum! Hum! Mãe, você é a melhor! Nada mal! Hum! Hora de acordar! Vamos levantar! A guarda da menina rica Mina tá aqui! Não acorde antes das nove! Shhh! Bom dia, senhorita! Hã? Aqui tá sua gorjeta! Uau! Essa coisa tá ficando louca! E Betty dorme mesmo assim? Como isso é possível? Tá bom! Nada que umas panelas não resolvam! Ou não? Ai, cara! Boa sorte com essa guarda! Isso aí não tá dormindo! Tá hibernando! Amiga! Ah! Não adianta! Isso que é sono pesado! Nem com uma guitarra? Hora do show! Faça parar! Meu ouvido! Nananananana! 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 Hã? Pizza? Eu gosto da maneira como ela pensa! Betty, você tá perdendo! É melhor você acordar! Yum! 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 Outro pedaço? Não obrigada! Sniff! Sniff! É a Betty? Ela tá levantando! E só precisou de uma bela pizza bem cheirosa! É só seguir o cheiro! Sniff! Bem, agora estamos todos acordados! E não! Você não pode simplesmente pegar tudo! Pera! Ela tá comendo dormindo? Ah! Ok, então! Bom dia, Carrie! Vamos ficar lindas! Sim, sim, sim! Sacude! Uau! Amei isso! Essa garota realmente sabe se transformar! Facinho! Um novo visual cai bem! Uau! Vamos pra escola! Mas primeiro, vamos parar na Julie! Ai, mano! Essa garota acorda do lado errado da cama todos os dias! Temos que arrumar o cabelo! Temos que arrumar o cabelo! Ah, não! Ah! Isso vai levar um minuto! Ok! Hora da maquiagem! Aqui vamos nós! Vamos! Nada! Vamos lá, vamos lá! Olha! Bah! Ok! Não podemos sair sem pelo menos uma gota! Senta! Ush! Tá tudo no chão! Tá bom! Tem que fazer o que tem que ser feito! Ah, Julie! Vamos tirar o dia de folga! É hora de dar um mergulho! Vá em frente e divirta-se! Não fique nervosa! Sem chance de afundar nessas boias! Mas ela ainda não vai! Você tem que entender! Ela nunca teve a chance de nadar em uma piscina antes! Tá bom! Mãe! Tô conseguindo! Tá mesmo, querida! Obrigada, Jerry! Aham! Ei, vocês três! Nada como um jantar em família! Soca só esses camarões chiques! Eu não acho que a Betty tá acostumada com esse tipo de comida! De jeito nenhum, filho! Ah! Sinto muito, mamãe! Que bagunça! Enfim, vamos tentar de novo! Ah! Alguém precisa ensinar essa garota a comer? Nossa! Calma, calma! Esses camarões são um perigo, hein? Caraca! Nuvens sejam mesmo! Ha! Acho que vamos comer com a casca mesmo! Bã! Não! Não! Vocês ricos são outra coisa! Pensa Betty! Vamos! Tente assim! Ok! Ok! Nham! Nham! Ei! Isso não é nada mal, né? Agora... Pera! Não! Não! Oh! Gah! Não há água de lavar as mãos! Ai, caramba! Isso é o que ganhamos por tentar economizar água? Não, não, não! Ups-a-dupsi! Oi, meninas! Esses almoços parecem magníficos! Hum! Hum! Oh! Aí vem o Danny! Ele é o crush de toda a escola! Uh-la-lá! O que é isso, Jay? Tem que se refrescar! Isso é legal e tal, mas... Amiga! Você deixou cair sua comida! Essa garota tá indo com tudo pro Dan! Essas unhas são outra coisa! Vamos lá! Almoço! O quê? Como você fez isso? Posso me sentar aqui? Uh! Eu acho que o Danny gosta dela! Que fofo! Agora vamos comer! Hum! Hum! Não! Essas unhas e almoço não são bom par! Minha nossa! Ai, Julie! Tem hambúrguer em todo lugar! Ah! Eles se esbarram e... Ah, não! Espera! O hambúrguer! Se montou de novo! É pra ser! Vamos lá, seus pombinhos! Sinto muito, Jay Jay! Ah! Por favor, senhora, sente-se! E não, você não pode ter o que esses meninos têm! Seu prato de mil dólares já foi preparado! Escargou! É uma iguaria rara! Ah, o que há de tão errado com o hambúrguer? Iu! Boa sorte, Leils! Até a mesa do lado tira sal da nossa amiga! Caracóis pro almoço? A senhorita Donovan abre seu almoço favorito enquanto as crianças almoçam! E quando a Leila tenta pegar uma concha, ela atira direto na senhorita D! O tempo de leitura silenciosa foi interrompido! E isso poderia ter sido pior! Muito pior! Ela vai chegar ao fundo disso! Leila, o que você tem a dizer pra se defender? Ah, ups! Senhorita D, se acalma! Ok, ok, sinto muito! Por favor, Leila, deixe-me te ajudar! Pegue as conchas e use esse cara aqui pra comer! Nada mal, né? Olha! Pense no melhor! É um caracol! Ai, cara! Essa é uma aula bastante agitada! Ah! Alguém traga água pra Leila! Hora da festa! Essa música é incrível! Carrie largou a bolsa! Oh! Leila rapidamente percebe essa mesa gigante de guloseimas! Todos esses lanches parecem magníficos! Cupcakes? Não é uma escolha ruim! Tão gostoso! A seguir, pirulitos! Macarons! Entendi! O que a Leila vai fazer? Eu me pergunto! Ela começa a encher a bolsa da Carrie! Acho que ela esqueceu que a sua nova família é rica! Tipo, muito rica! Bem, vamos deixar a senhorita acumular seus lanches! Um pouquinho disso! Um pouquinho daquilo! Ai, esse prato de doces nunca teve chance! Leila aprendeu a aproveitar todas as oportunidades que pode pra se encher de doces! Mas é melhor! Perfeito! Perfeito! Os episódios estão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Ok, até mais!